A Polícia Federal de Jales ouviu durante toda a tarde os quatro suspeitos de envolvimento num esquema de desvio de verbas da Prefeitura de Urânia. Entre os presos está o ex-prefeito da cidade, Francisco Ayrton Saracusa. Ele é suspeito de desviar quase meio milhão de reais dos cofres públicos. Na pequena cidade de Urânia, que fica no noroeste paulista e a aproximadamente 120 quilômetros de Arassatuba, o clima é de tranquilidade. Para muitos moradores, saber da prisão do ex-prefeito do município foi como encerrar um capítulo, que trouxe por anos muita insatisfação. A gente quer ouvir, falar maravilhas da cidade, mas como eu escuto umas coisas dessas, me chega a dar vergonha mesmo. Francisco Ayrton Saracusa, que administrou a cidade de 2008 a 2016, foi preso temporariamente pela Polícia Federal de Jales, suspeito de desviar verbas públicas. Os recursos recebidos pelo município em razão do programa de repatriação de recursos do governo federal foram desviados no último dia do mandato dos prefeitos para beneficiar servidores que eram ligados diretamente a ele. Geralmente, inclusive, servidores que ocupavam cargo de confiança. A prefeitura de Urânia recebeu do governo federal cerca de 400 mil reais relativos à repatriação. Esse valor, segundo as apurações da Polícia Federal, seria o suficiente para pagar os salários atrasados dos mais de 290 funcionários ativos do Executivo. Mas, ao invés disso, o ex-prefeito autorizou o pagamento de rescisão trabalhista de 12 servidores comissionados, os mais próximos dele, um total que chega aos 300 mil reais. Os pagamentos suspeitos levaram à prisão temporária dele também de dois assessores jurídicos e o ex-chefe de RH da Prefeitura de Urânia, que confessou à Polícia Federal não pertencer oficialmente ao quadro de funcionários. Foram cumpridos quatro mandados de prisão temporária, sete mandados de busca e apreensão e dez mandados de condução coercitiva. Ainda faltam alguns presos e conduzidos para serem interrogados, mas eu mesmo já fiz um interrogatório do chefe do setor de recursos humanos da Prefeitura e ficou bem claro a fraude, pois esse que seria o chefe nem mesmo sabia explicar quais os requisitos para que um servidor pudesse tirar férias ou mesmo licença-prêmio. Dona Isilda, que é servidora pública aposentada, ficou com os salários e o décimo terceiro atrasados. E ela conta que até hoje sente o prejuízo. A gente fica desorientado, né? Saber que você fez compromisso com esse dinheiro e não poder... que estamos ainda enrolados. Eu, pelo menos, ainda estou enrolada para pagar os outros, por quê? Por conta desse dinheiro. Precisei arrumar dinheiro emprestado para pagar o povo que eu fiquei devendo, que eu fiz compromisso. Os suspeitos envolvidos no esquema poderão responder pelos crimes de desvios de verba pública, peculato e associação criminosa. Segundo informações da Polícia Federal, dois deles foram para a cadeia de Santa Fé do Sul e os outros dois para a cadeia de Guarani do Oeste. A nossa produção não conseguiu contato com os advogados de defesa dos suspeitos.